Casa abandonada aqui em Águas Claras, Rio Grande do Sul. Vamos aqui dar uma conferida. Uma parte de madeira, outra de material. Aqui atrás é um baita de um campo. Mais para trás ali tem o cemitério de Águas Claras aqui. Cara, é muito tempo abandonada mesmo. Note só. Colchão aqui. Todo esfarelado. O cheiro muito forte aqui de mofo. Aqui aparentemente era uma cozinha. Aqui um rec. Tem tipo umas esponjas, alguma coisa aí no chão. Foi se desmanchando. Aqui banheiro. Ficou tudo no abandono. Umas divisórias aí de madeira. Fica bem na RS-040. Em Águas Claras. Próximo a Via Mão. E é uma casa antiga. Se nota ali pelos tijolos. Tijolo maciço. Daqueles bem largos. Não se fabrica mais nesse tamanho. Vamos ver aqui por fora. Aqui tem até um barranco, ó. RS-040. Um baita de um barranco, ó. Parece que foram tirando terra. Aqui era uma área. Um pouco de uma coluna, ó. De pedra. Acabou partindo aí. Aqui é a parte da entrada de luz, ó. Acabou ficando só os tocos de fios aí pendurados. Alguns sacos aí. Não sei o que que tem dentro. Se é lixo. O que que é? Esse é caixa de leite, ó. Ali também, caixa de leite. Casa muito antiga. E pelo jeito faz muito tempo que encontra-se abandonada. Aqui é uma grande área, ó. E aqui, ó. Essa parte, acredito que é outro terreno. Eu fiz a volta aí de moto. Uma área bem grande, né? Cercada de vegetação. Repare só o tamanho dessa figueira. Tá nesse terreno dessa casa. Mas olha só como é que se espalhou. E vai lá pra dentro, ó. Do outro terreno. Era uma figueira aí, olha. Acredito que... Tem aí seus 50 anos ou mais. Pelo tamanho. Fica na figueira muito grande. Se você conhece esse lugar aqui, sabe o que que era isso aqui. Se quiser deixar aí nos comentários, fique à vontade. Ali, acredito que era um banheiro. Alguma peça. Tipo um... Depósito, alguma coisa. Lá em cima era a caixa d'água. Só não tem mais. Tudo indica que era a caixa d'água que tinha lá. É um matagal muito grande aqui, cara. Até medo de caminhar aqui. Tem que ir botando o pé e vendo se tá firme. Então, pessoal. Se gostou aí do vídeo, te convido aí a se inscrever no canal. Compartilhar. Seguir. Você vai estar recebendo sempre aí conteúdos novos de casas e prédios abandonados. Então, se gostou, se inscreva, siga, curta, compartilhe e valeu. Até a próxima.